Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games, e nesse vídeo pessoal vamos falar aí sobre o Free Fire e o personagem misterioso no servidor avançado, confira aí as habilidades nos próximos segundos aí, bom a habilidade dá impulso na corrida por meio segundo, a Garena já havia indicado a chegada de um novo personagem e a Free Fire, contudo os jogadores que se inscreveram no servidor avançado que foi liberado nesta quinta-feira puderam testar o personagem misterioso sem ter o nome revelado, a habilidade única do agente dá um impulso na corrida, o personagem ainda não recebeu o nome, mas teve a habilidade revelada, a habilidade disparo rebelde faz com que o personagem dê uma arrancada para frente em rápida velocidade para o meio segundo, ela pode ser usada duas vezes antes de carregar, o tempo de recarga é de 40 segundos, mas ele diminui conforme a habilidade sobe de nível, então a gente tem aí 6 níveis da nível 1, dê uma arrancada para frente em rápida velocidade por meio segundo e o tempo de recarga é de 40 segundos, pode ser usada até duas vezes, no nível 2 dá uma arrancada para frente em rápida velocidade por meio segundo e o tempo de recarga passa a ser de 38 segundos e pode ser usada até duas vezes também, nível 3 dá uma arrancada para frente em rápida velocidade por 5 segundos também e o tempo de recarga é 36, tá? E no nível 4 o tempo de recarga desce para 34, no nível 5 o tempo de recarga passa para 32 segundos e no último nível 6 o tempo de recarga diminui aí 10 segundos em relação ao nível 1, daí no caso é de 30 segundos, tá? então as diferenças aqui no nível é o tempo de recarga, a velocidade ali vai ser o... vai ser a mesma, né? e o tempo que você usa a velocidade também vai ser a mesma que é de meio segundo aí para todos os níveis ainda está em fase de testes, o personagem pode sofrer alteração na habilidade para o lançamento oficial, tá? é esperado que o Agente Misterioso chegue em setembro, nesse mês já, né? estamos já no começo de setembro, na próxima atualização que chegará em breve então fiquem de olho aí na próxima atualização de Free Fire e curtam aí esse novo personagem o que vocês acharam aí desse novo personagem? quero ouvir a opinião de vocês aí, hein? tão ansiosos para jogar com ele? é isso aí então, vamos ficando por aqui até o próximo, esse foi mais uma notícia aí do jogo Free Fire e até o próximo de setembro as notícias e até o próximo de setembro ótimo a